Olá, chicos, chicas, meus queridos alunos, que bom estar de volta, né? Como é que vocês foram de férias? Só o terceiro ano tirou férias, mas o resto da galera tirou umas férias gostosas, tá? E nós estamos aqui de volta na TV Educação, no canal 10.2, pra vocês, muita aula legal. E fique com a gente, tá? Nos siga lá na plataforma Gonçalves Dias, lá no YouTube, no Instagram, arroba, plataforma Gonçalves Dias. E também ouçam os nossos podcasts no hashtag Fica em Casa Aprendendo na Rádio Timbira, tá? Vem com a gente. E hoje a aula é super top, tá? Hoje nós vamos falar de música. Isso mesmo. Aí vocês podem me perguntar, tá? Nós vamos falar do ritmo reggaeton. Ah, professor, o reggaeton é o reggae nosso aqui? Não, ele tem muita influência e nós vamos saber disso já, já. Mas antes de começarmos, eu gostaria de dar um toque pra vocês. Pra que que eu vou ouvir falar de música? O que que tem isso a ver com meus estudos? Muito. Vocês sabiam que no Enem de 2011 teve questão sobre a música? Pois é. Não especificamente nessa temática, tá? Nesse ritmo. Mas teve. Então, a cultura de um país, ela é imprecedível que a gente tenha um conhecimento pra que a gente possa tanto conversar, como se inteirar mesmo, como também nas questões de vestibulares e provas demais que vocês precisam fazer. Então, vamos conhecer um pouquinho desse ritmo reggaeton, que vocês devem estar achando assim, não, deve ser igual o reggae. Não é não. O reggaeton é muito dançante. E vocês sabiam que vocês estão dançando muito uma música de reggaeton muito famosa? Vamos lá. Muito bem. Origem e características deste gênero musical. Música composta pra ser bailada, pra ser dançada, de origem caribenha, com fortes influências afro-americanas e latinas, que levam a acompanhamento eletrônico, como La Bomba e La Salsa. La Bomba e La Salsa são duas danças típicas, como nós temos aqui as nossas danças típicas, são duas danças típicas dos países que falam, que são hispanohablantes. Então, qual é a origem do reggaeton? Vocês vão observar que em cima, na nossa chamada, está escrito reggaeton, de forma diferenciada do que está escrito no texto. E eu vou já explicar por quê. O termo reggaeton é a forma adaptada ao espanhol, da forma como está escrito em cima. A partir do vocábulo reggaeton, que é uma mistura, que vem da junção das palavras reggae e maraton. E foi, esse termo, ele foi justaposto por Daddy Yankee, que vocês conhecem. Não, nunca ouvi falar. Conhecem. Lá na frente eu vou mostrar pra vocês como vocês conhecem. E também do DJ Pladiero, em Puerto Rico, em 1992. De onde se menciona, pela primeira vez, o mixtape Pladiero 36. Pladiero 36. Muito bem. Então, o reggaeton é um estilo de música popular entre os jovens de muitos países da América Latina. Em especial, dos países caribenhos, né? Dos países calientes. Sendo fácil de dançar e provocando movimentos muito sensuais. Um ritmo repetitivo. Linhas abaixo, linhas acima. E vocês têm esse hábito de fazer isso muito aqui, em um ritmo muito conhecido de vocês. O funk. O funk, ele tem toda essa coreografia. Vocês fazem ele coreografado. O reggaeton também, tá? Eles são parecidos apenas nesse sentido, tá, gente? Então, são movimentos característicos do reggaeton. O reggaeton é um gênero musical que mescla ritmos caribenhos e o reggae. O reggae que a gente conhece, tá? O reggae lá da Jamaica, tá? Trap é um outro gênero musical de origem estadunidense, tá? O trap, ele é de origem dos Estados Unidos e que mescla o rap, o hip hop e a música eletrônica. Então, se você... Alguém lhe perguntar qual é essa diferença, né? Do reggaeton para o trap, é exatamente isso. Por quê? Porque o reggaeton, ele é confundido com o trap por ter algumas características, tá? Então, eles se diferenciam nas suas bases musicais, nos temas, letras e na forma de dançar. Então, ele tem muita diferença. Vamos dar sequência. Aqui eu trouxe uma dupla dançando aqui, é o Nick Jan e o Balvin. Tuza se lançou nos finais de 2019 e vocês devem, vocês podem crer que tem alguma... Achar que tem alguma confusão, alguma trampa significa isso, tá? Mas é a canção de reggaeton mais escutada de 2020, tá? Sua letra deixa lugares a dúvida. A quantidade de pessoas que ouvem essa música, esse ritmo da Tuza, eles não deixam dúvida quando você vê a quantidade de pessoas que estão ouvindo, né? Mais de um milhão de pessoas, mais de um milhão de visualizações no YouTube, tá? Carol G e Nick Miná são consagrados no mundo do reggaeton. São as primeiras mulheres a cantar esse ritmo e estão estouradíssimas. Vamos lá. Então, o reggaeton, ele dá seus primeiros passos como gênero musical. Logo, a partir de muitos artistas panameños, né? Que eles começaram a experimentar versando, fazendo versinhos de famosos hits, de dancehall. Dancehall é como se chama, dancehall reggae, é como se chama em castelhano, tá? É conhecido como reggae em espanhol, tá? Conhecido como reggae em espanhol. Muito destes pioneiros do reggaeton, como os artistas panameños, Eligardo Franco, mais conhecido como El General, são descendentes de emigrantes jamaicanos que chegaram, no princípio, nos inícios do século XX, para trabalhar nas obras do Canal do Panamá. Quem foi o primeiro cantante a falar de reggaeton? Quem foram os artistas, né? Artistas e conjuntos musicais do momento, em Porto Rio, como Vico Si, The Noice, Tego Calderon, Big Boy, Eve Queen e Dead Yankee. Vocês devem estar dizendo assim, nossa, nunca vi ninguém desse meio, não conheço. Mas tem um aqui que eu sei que vocês conhecem bastante, que é o Dead Yankee, tá? Porque a música dele está bombando nas festas atualmente. Então, seriam, digamos que seriam os primeiros a experimentar esse contagioso ritmo nos inícios dos anos 2000, né? E que são representações importantes no meio e que tem uma porcentagem de audições no mercado musical da ilha, tá? Isso também tem o Vico Si, que tem como nome Luiz Armando Lozada Cruz, merece uma menção especial. Por quê? Por quê? Porque ele é o cantor nascido no Brooklyn, tá? Nos princípios dos anos 70 e é considerado pela maioria dos experts no reggaeton como o pai do reggaeton. Esse nova-iorquino, né? Ele era de origem porto-riquenha e, no princípio dos anos 80, ele se mudou para Porto Rico e foi muito influenciado pela cultura do hip-hop, tá? Então, ali, ele começou a cantar em castelhano, convertendo-se no primeiro rapper, ele foi o primeiro a fazer um rap nessa temática, tá? E unir a essência do reggae e dos ritmos caribenhos com o hip-hop, certo? Então, fruto dessa mescla, em 1991, Vico Si lançou Bomba para Fincar, tá? Não me perguntem como é essa música, porque eu tentei localizar para ouvir, para pegar uma letrinha para vocês, mas eu não consegui, tá? Mas esse foi o marco, digamos assim, o marco desse novo ritmo do reggaeton, dessa mistura, tá? Então, que é considerada por muitos como sendo o pioneiro. Outros apontam ainda o Big Boy e o Eve Queen, como também outros pioneiros, tá? Como a primeira canção de reggaeton da história. Vamos lá. Na Espanha, o fenômeno reggaeton não para de crescer. E não é só na Espanha, gente. Ele está tomando conta do mundo. Aqui no Brasil, toca muito. Continuo dizendo, vocês devem estar imaginando, nossa, o que ela está falando, de que ritmo é esse. Estão no suspense. Eu estou deixando vocês no suspense mesmo, porque vocês, muitos de vocês vão se admirar do estilo que eu estou falando, de quem eu estou falando, tá? Então, abrindo um mercado importante, mais de uma década já, tá? Essa situação. Para os máximos exponentes latinos, como Balvin, Fonse, conhecem? Fonse, Beck e artistas espanhóis que já têm experimentado esse gênero, como Henrique Iglesias. Aí eu vou dar uma pausa para falar de Henrique Iglesias, tá? Então, Henrique Iglesias é filho do cantor Huli Iglesias. Ruli Iglesias, ele tem toda uma modalidade romântica, né? As músicas dele não são músicas dançantes nesse ritmo reggaetão, um ritmo mais animado. São músicas dançantes. Digamos que Ruli Iglesias está para os países hispanohablantes, como Roberto Carlos está para o Brasil e o mundo também, né? Então, são dois artistas que têm uma visibilidade muito grande, né? Que, ah, eu conheço Roberto Carlos, porque eu já ouvi a minha avó ouvindo, a minha mãe ouvindo, o vizinho ouvindo, mas o Ruli Iglesias eu não conheço. Mas, se você falar com seus pais, seus avós, eles com certeza vão saber quem é Ruli Iglesias e suas músicas, né? Alguns trechos de músicas que embalaram muitos desses casamentos, muitos desses romances. Então, Henrique Iglesias, ele é filho de Ruli Iglesias, só que ele começou essa carreira seguindo os passos do pai no início, né? Ele começou naquela temática romântica e agora ele se rendeu definitivamente ao reggaeton e já se juntou com o Fawzin para fazer música, com o próprio Yankee para fazer música. E é muito gostoso ouvir e dançar. É um ritmo que você não consegue ficar parado, mesmo que você não saiba dançar, tá? E tem um estilo próprio de dança. Tem um artista aqui também muito conhecido de vocês, que eu vou já falar aqui, que traz essa temática, embora a bachata, tá? Ela nasceu na República Dominicana, mas ela é um ritmo que você consegue adaptar a dança do reggaeton. Assim como o Zucke Love. O Zucke Love vocês já devem ter ouvido falar também e que dança no reggaeton, tá? Então, aquele clássico Despacitos tem muito de bachata, que é o estilo de dançar, tá? O reggaeton tem muito de bachata e tem muito também de Zucke Love, certo? Além de Rick Iglesias, tem Mala Rodrigues, Juan, Ana Mena, Omar Montes, tá? E Abraham Mateu e Rosalia. A Rosalia também tem muitos hits que estão na parada, tá certo? Entre outros. Mas tem umas curiosidades bem legais a respeito desses artistas. Os grandes êxitos do reggaeton, como La Gasolina, começamos a conversar agora, começaram a entender o ritmo que eu tô falando, pois é. La Gasolina, tá? Papi Chulo. São difíceis de superar como Despacito. E aí, alguém lembra de Despacito? Tá? Do Falsing? Pois é, Despacito tocou muito, embalou muita academia, muita gente dançando em casa. Nós não estávamos em pandemia, não é? Então, as festas tocavam muito e quando tocava, era um alvoroço e todo mundo seguia uma sequência de passos sincronizados. Lembra que a gente falou lá atrás sobre isso? Pois é, o reggaeton, ele tem esses passos sincronizados. E eu tenho uma dica de série pra vocês assistirem, ótima, pra que vocês compreendam bem legal esse tema, essa temática de hoje, da aula de hoje. Então, nas últimas décadas, o panorama musical no solo, na Espanha, e no resto do mundo, o reggaeton tem se tornado muito importante dentro da cultura popular. Artistas destacados em outros gêneros musicais também têm grandes êxitos, eles conseguem, e eles se renderam ao reggaeton, e as suas músicas baseadas nesse ritmo, é impressionante como elas tocam, tá? É uma colaboração muito grande do ritmo para as músicas deles, simplesmente usando o seu dembow, tá? Como base ritma, a batida do reggaeton. Então, eu tenho aqui Ed Sheeran, com Shape of You, Shakira, quem que não conhece Shakira, gente, por favor, quiseram eu ter aquela cinturinha e saber dançar, a dança do ventre como ela dança, perfeita, né? Hips Don't Lie, nessa música dela, você percebe a batida do reggaeton, tá? Tem muita influência. E Justin Bieber com Sorry, tá? Então, não tem errada. Para vocês observarem que o ritmo, ele é tão contagiante, ele é tão gostoso, e ele está em constante crescimento, né? Um ritmo que vem crescendo, que artistas conhecidos de outros ritmos estão se rendendo e fazendo músicas com essa base do reggaeton. Muito bem. Então, por que o reggaeton é tão popular? Nossa, é a mesma coisa que perguntar para vocês aqui, por que o funk é tão popular, tá? É a mesma coisa que perguntar por que o forró é tão popular. Então, varia de cidade, de estado para estado, porque sempre tem um ritmo, mas por que o regga é tão popular no Maranhão, né? Por que o funk e o samba são tão populares no Rio e São Paulo, né? Por que o axé é tão popular na Bahia, em Salvador, tá? Então, essa pergunta, né, não tem uma resposta, uma única resposta válida, né? O reggaeton se popularizou lá, por volta dos anos 2000, porque conquistou um grande público latino-americano, espanhol e nos Estados Unidos também, né? Foram muitos que decidiram, que se desejaram, decidiram levar, né, por seus ritmos contagiantes e desfrutar e bailar nas pistas, e os artistas, né, ao vê-lo, desfrutaram dessa temática gostosa, viram que conquistaram o público, porque você sabe, o artista, ele precisa conquistar o público dele. Assim como nós, professores, precisamos conquistar vocês para nossas aulas, para nossos ensinamentos, o artista também precisa conquistar o público para as suas músicas. Então, se ele não conquista, se ele não entra num ritmo onde ele vai contagiar, ele vai, né, decaindo e acaba que a sua carreira não deslancha, né? Então, porém, durante anos, há, tem uma polêmica, né, sempre tem uma polêmica, durante anos, né, a história do reggaeton vem trazendo críticos, tá? As suas letras, elas são consideradas obscenas, tá? Explicitamente ofensivas à mulher, né, assim como também as produções visuais, os vídeos, né, são considerados machistas. E por conta disso, isso vem, já vem mudando, né, os artistas já vão apostando no gênero mais, modificando as suas letras, né? Então, eles colocam mais ou outra temática, certo? Aqui eu tenho duas imagens que eu trouxe para vocês, que é a Shakira, maravilhosa, sou fã de carteirinha, e o Henrique Iglesias, que é o filho do Julio Iglesias, que eu falei para vocês, que atualmente está mudando um pouco o seu estilo para o reggaeton. Aí eu tenho aqui algumas canções que vocês podem anotar e depois puxar no YouTube para ouvir, tá? Que são os reggaetons que estão tocando em 2021, os hits de 2021. Então, eu tenho Tu me has cambiado, Ano Passo de la Luna, Fã de tus fotos, Fiel, Baila comigo, Location, Diplomático e Antes, tá? E eu tenho aqui Romeu Santos, Fã de tus fotos, Romeu Santos, é excelente, ótimo, maravilhoso também. E aí eu trouxe um trechinho aqui, tá? Para vocês, de uma música que vocês estão ouvindo e dançando bastante, tá? Que é de Dead Yankee, um dos precursores, né? Do ritmo reggaeton, tá? E tem aqui o vídeo oficial, até deixei aqui no YouTube, e ela diz o seguinte, eu trouxe esse verso especificamente para a gente falar daquela temática que eu falei, dos versos, das letras serem um pouco, né? Então, a ela le gusta la gasolina, como le encanta la gasolina. Se vocês pegarem o restante da letra, você vai perceber que ele não está falando daquela Maria Gasolina que a gente conhece, certo? Ele está falando da dança ser o combustível dela. E trouxe também de Fonsi, tá? Despacito, que é aquela música que todo mundo conhece, né? Que diz assim, despacito, quero respirar teu coelho despacito, deixa que te diga coisas alhorrido, para que te acorde se não estás comigo. E por aí vai, né? Não vou também ficar aqui cantando, que eu estou longe de ser cantora. Mas aqui eu já tenho uma letra um pouco mais suave, embora ela fale aqui embaixo. Quiero desnudarte a besos despacito, quero te desnudar com beijos devagar, firmar las paredes de tu labirinto, né? Caminhar nas paredes do teu labirinto, se referindo ao corpo da mulher. E por aí vai. Se você quiser saber mais, dá uma seguidinha lá, olha, traduza. E por hoje é só. A sala vista. Tchau. 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 Tchau.